E não há qualquer razão para essa chamada reestruturação administrativa. Querem naturalmente proteger o verdadeiro bunker para continuar praticando a corrupção que graça no Palácio do Planalto. Seria bom se o Temer incluísse no conteúdo dessa reestruturação a sua própria renúncia. Assim, nós livraríamos o povo brasileiro desse constrangimento que é esse governo do desemprego, da privatização, da reforma da Previdência, da corrupção. E também pouparíamos o mundo desse constrangimento de conviver com um chefe de Estado que envergonha o nosso país quando bota o pé lá fora para falar como não fala em nome do Brasil.